Você é aquela pessoa que diz, rapaz, eu não vou iniciar na apicultura porque eu não tenho os equipamentos, eu não tenho o centrífuga, eu não tenho o galf, eu não tenho nada. Como é que eu vou iniciar na apicultura? Aí os caras pegam e inovam a apicultura com essas novas ferramentas. Essa centrífuga aqui, ela pode rodar pelos dois quartos, mas pra quem tá iniciando, rapaz, isso aqui é uma mão na roda. Você tá esperando, rapaz? Não coloque desculpinha não pra você aí que quer iniciar na apicultura. E aí, gostou dessa centrífuga? Se gostou dessa centrífuga, deixa aqui seu comentário se você queria ter ela. E claro, segue o nosso perfil pra mais vídeos aqui dentro.